Então, hoje o assunto vai ser sobre casas de banho. Olhem, já estou há 3 horas para fazer esta introdução e eu tenho que me despachar porque, entretanto, olha, o sol vai ser e depois quando o sol se for, olha, já não há luz. Já não há luz, não, já não se pode gravar. Pois é, malta, hoje vamos falar então sobre casas de banho, 5 estrelas que eu encontrei durante as minhas viagens. Mas antes de começar, vou beber um bocadinho de chá porque acho que vou precisar. Quem também faz este barulhinho em bechá? Estou a fazer isto, mas a verdade é que estou-me a queimar toda aqui, o chá está muito quente. Então vá, eu acho que vamos começar a falar sobre a China. Eu paro lá constantemente, cada vez que eu viajo para Portugal nós praticamente fazemos quase sempre escala na China. Portanto, tenho-vos a dizer que não há nada melhor, mas a sério, não há nada melhor do que possas saírem daquele avião. Aflitinhas, aflitinhas para fazer xixi, fazem uma fila, se for preciso de 15 a 20 minutos respirar a casa de banho, abrem a porta da casa de banho e o que é que vem? Um buraco no chão. Eu sei que para eles é muito comum este tipo de casas de banho, eles adoram, eles acham que aquela é a precisão certa para se estar a fazer as necessidades. Só que o problema, o problema até nem é o buraco, o problema sou eu. Sabem o que é que é? O problema é que eu tenho aqui uma cena qualquer no meu joelho que eu até me agacho, só que o problema é que eu já não me levanto mais. Então imaginem bem, não é? Eu agacho-me, tudo muito bem, faço o meu xixizinho, mas depois eu já não me consigo levantar. E o problema é que quem? Quem é que quer pôr as mãos numa parede de uma casa de banho pública? Quem? Ninguém. E eu muito menos. Eu também não me quero mexer. Mas é assim, se eu tiver muita aflitinha também, olha que remédio tenho eu, se não utilizar o buraquinho. Outra casa de banho fantástica que eu apanhei foi quando fomos à Tailândia. Decidi fazer três dias no meio da selva, no meio do nada, no norte da Tailândia. Conclusão, aquilo era fantástico, a sério, não tenho nada a reclamar, foi uma experiência top. Então como é que isto correu? É assim, correr, correr até que correu bem, né? Tirando a parte da casa de banho até que correu bem. Aquilo era literalmente no meio do nada. Eu demorei duas horas, tive que andar duas horas a pé lá pelo monte e sobe e desce, e sobe e desce, e sobe e desce para lá chegar. Quando finalmente lá cheguei, que já estava a deitar os meus bofos de fora, a verdade é essa, tínhamos uma cabana cheia de ar-condicionado natural, tínhamos também um ninho de andorinhas dentro da cabana, não sei muito bem paraquê, por acaso não perguntei, mas era muito bonito, vocês acordavam com o piu-piu todas as manhãs, e éramos 12 pessoas a dividir a cabana e a dormir no chão, até agora lindamente, não tenho problema nenhum com isso, portanto estava toda feliz da vida. Quando chegamos à casa de banho, tinha uma sanita, a sério, aquilo era uma cabana com uma sanita, mas era uma sanita, eu estava bem feliz, pelo menos tenho uma sanita. O único e conveniente é que a sanita não tinha autoclismo, ou seja, o nosso autoclismo era um balde grande, assim um boé grande, e tínhamos um baldinho pequenino, então nós tínhamos que tirar a aguinha com o baldinho pequenino do baldinho grande e depois, para aquilo descer, estão a ver? Era assim, o autoclismo. Mas mesmo assim, olha, não tive problema nenhum. Então, eu por acaso, agora que eu estou a pensar, fica com pena de não tirar fotografias à casa de banho, porque por acaso eu não tenho muito hábito de tirar fotografias à casa de banho, mas agora eu tinha-me dado jeito, que era para vos mostrar. Tomar banho era com a água do rio, e posso-vos dizer que fiquei 3 dias sem tomar banho, porque aquela água não era fria, aquela água era um gelo autêntico. E depois vocês estão a ver, cada um que ia tomar banho, saía, e eu perguntava, e então, como é que está a água, mas tipo, com os lábios todos roxos, a tremerem, está boa Jéssica, pode ser, pode ser, e eu, o Tanas, é que eu não tomo banho com água fria, nem cavaca de tusa, sério. Então, fiquei 3 dias, mas levei toalhitas de Odot, porque eu já ia preparada, já sabia o que é que me podia acontecer. Então, levei toalhitas de Odot e passei assim os dias todos a tomar banho de toalhita de Odot. No segundo dia, nós tivemos que fazer mais uma longa caminhada lá pelas montanhas, e depois nós tínhamos, íamos dormir então numa segunda cabana, que se a outra tinha ar-condicionado natural, esta então tinha muito mais, a sério. Aliás, eu adormeci a olhar para a lua, não é uma cena fantástica? Também tinha uns lagartinhos a andar à minha volta, que faziam assim um barulhinho, porque eu nunca os vi, para vos ser sincero, eu nunca os vi, mas eu consegui ouvi-los, e eles diziam que aqueles lagartinhos comem então as baratas, e comem as aranhas, e comem os mosquitos, que então é bom tê-los lá, portanto eu assim, pronto, então olha, se eu sou bom, olha, deixo-os andar, também com tanto ar-condicionado natural, com tanta abertura, aquilo era literalmente vocês tinham um pedaço de madeira aqui, e um pedaço de madeira aqui, estão a ver, ficava aqui espaço para ir para uma iguana passar. E nós chegamos lá, já era final do dia, eu na altura não tinha vontade de ir à casa de banho, então não fui à casa de banho, ou seja, acabei por não ver como é que era a casa de banho à luz do dia, mas depois, a meia da noite, deu-me vontade de ir à casa de banho. Como é óbvio, aquilo era uma cabana, nós não tínhamos eletricidade, então eu agarrei no meu telefone, e ia então com a luzinha a subir pelo monte, porque depois aquilo ainda tinha que subir assim o monte, que era para chegar à casa de banho. Olha, cheguei à casa de banho, também era uma cabanazita, abri a porta, e o que é que lá estava? Outra vez o buraco no chão, e assim, fogo! Parece que fazem propósito, parece que sabem que eu não gosto de buraco no chão para fazer xixi, só que o problema é que aquilo estava cheio de lama, porque também tínhamos então o nosso autocolismo manual, só que aquilo estava a deitar água para fora, e aquilo como era tudo terra, já estava lá um grande de um lama de sal, e eu de chinelinho, estão a ver, com o máximo de cuidado, porque depois não sei o que é que é água, do que é que é lama, do que é que é xixi, do que é que é o resto, mas vale pensar. Ah, e tirando eu fazer então o xixi no buraquinho, tirando o meu joelho também ter visto dias melhores, ainda estava com o olho na aranha que estava ali na ponta a olhar para mim. Mas a verdade é que estas não foram as piores casas de banho para mim, eu ainda tenho uma casa de banho que está no top da minha lista de casas de banho, que foi no Sri Lanka. Nós não há muito tempo atrás, estivemos então no Sri Lanka, e a forma de vocês viajarem no Sri Lanka, ou a melhor forma, e a forma mais fácil, e também para vocês se misturarem com o povo, que era aquilo que eu queria, é vocês viajarem de comboio. E depois no comboio vocês têm 1ª classe, 2ª e 3ª. E eu pá, eu disse logo, ah não, não vou para 1ª classe, porque eu quero é me misturar com a malta, quero ir em 3ª. Tudo muito bem, filhos todos irem em 3ª por minha causa, muito provavelmente. Chegamos então nós à 3ª classe, arranjamos então uns lugarzinhos para sentar, tudo muito bonito, eu estava com vista para a janela, estava felicíssima da vida, só que o problema, sabem o que é que foi? É que eu comi melancia para o pequeno almoço. Quem é que vocês come melancia e depois fica aflitinha, 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 aflitinha para fazer xixi? Digam-me, eu quero saber, digam-me cá em baixo nos comentários. Pois é, nós íamos então fazer uma viagem de comboio, era uma viagem ainda de 2 horas, e eu passado 15 minutos já estava aflita para fazer xixi. Mano, mas aflita mesmo. E eu estava tão à rasquinha, só que assim, eu sabia que, tendo em 3ª classe, que a casa de banho ia ser muito má, estão a ver, eu já sabia. Então, eu não queria ir à casa de banho, estão a ver, estava aflitinha como tudo, a dizer, aflitinha, 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 mas disse que não, não vou à casa de banho, eu ia de me aguentar as 2 horas, mas não vou à casa de banho. Mas sabem, o que acontece é que uma pessoa está no comboio, o comboio é vana, depois vai e não vai, passa pelo rio, aliás, mais do que uma vez passamos por um rio cheio de água, e depois o Gonçalo perguntar-me todos os 5 minutos, e então, estás muito aflita, não, não ajuda. Então, eu comecei a colocar em causa ir à casa de banho, porque eu realmente já não me aguentava mais. Então, eu virei para o Gonçalo e disse, então vá, vou à casa de banho, eu realmente já não aguento mais, preciso mesmo vir à casa de banho. Fui à casa de banho, demorei 30 segundos, entrei e saí, e virei para o Gonçalo e disse, não faço xixi naquela casa de banho, é que não vale a pena, não vale a pena, e eu não faço xixi naquela casa de banho. Aquela casa de banho já não devia de ser limpa há 20 anos, mas na boa, há 20 anos, aquilo era tudo preto, a sério, de tanta sujidade, aquilo nunca foi esfregado na vida de certeza, e eu, I know, Gonçalo, eu ainda tenho alguma infecção, já viste, então estou eu aqui no meio do Sri Lanka, não faço a menor ideia de onde é que os hospitais ficam, e eu não vou fazer xixi ali, ainda fico, ainda fico com uma infecção. Há um pão, sério, as coisas que uma pessoa pensa no momento. E o Gonçalo disse, pronto, está bem, então tu é que sabes. Só que eu realmente estava a mim muito aflitinha para fazer xixi, e o Gonçalo conseguia ver o quanto eu estava aflitinha para fazer xixi. Então, qual foi a ideia do Gonçalo? Vocês estão a pensar? O Gonçalo, assim, então pronto, eu resolvo-te o problema. Agarrou-me uma garrafinha de litro e meio, cortou a parte de cima da garrafinha de litro e meio, disse assim, olha Jéssica, faço xixi para a garrafinha, e depois despejas a garrafinha na casa de banho e carreira, não, naquilo não tinha autocolismo, porque aquilo não tinha autocolismo, agora que eu não estou a lembrarem. E eu inicialmente pensei, não. Ah, então tu já viste, o comboio está ali a abanar, a abanar, a abanar, a abanar. Eu nem sequer sei se consigo fazer pontaria para a garrafa, ainda por mais que aquilo abanar muito, depois eu tenho que meter as mãos nas paredes e eu não quero meter as mãos nas paredes. Não. Passado mais 10 minutos, virem-me para o Gonçalo, dá-me a garrafa. Aí fui eu, à casa de banho, com o maior cuidado para não tocar nas paredes, porque as paredes estavam tão sujas como a sanita, fiz um xixizinho para dentro da garrafa, por acaso corro lindamente, porque eu aproveitei que eles pararam numa paragem, estão a ver que assim o comboio já não abanava tanto, fiz um xixi, guarda rápido, despejei na sanita e vim-me embora. Pronto. Mas posso-vos dizer que aquela casa de banho foi, sem dúvida, a pior casa de banho que eu encontrei na minha vida. E olhem que eu passei já por muita casa de banho má, mas é que ela está no topo. E pronto, malta, chegamos então ao final de mais um Story Time. Espero que vocês tenham gostado desta série, espero que, não sei... Ai, meu Deus! Tomas, o homem quase que me matava! Vocês não têm noção, eu vivo mesmo em frente a um campo de couve. A bola, literalmente, bateu a isto da janela. A isto da janela. Uh, apanhei que é um susto. Estou-me a rir, mas não estou a achar piada nenhuma. Comem, podiam ter partido a janela e os vidros terem vindo todos para cima de mim. Ainda bem que o xai de Camila. Então, vamos, volta. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!